Fala turma, beleza? É isso aí turma, turminha, hoje nós estamos aqui com o 19.33 com o Axor, né, o Axor automático Então vamos ali em Santos, só deixar esse container aqui, ó, hoje nós estamos com um container grandão Não sei se dá pra vocês verem, ó, ele tem uma faixa zebrada lá em cima, esse aqui é o tal do Jumbo Ele é altão, ele é mais ou menos da altura, ele é mais ou menos da altura das carretas saídas, né, deve dar uns 4,40 de altura, tranquilo Então é isso aí turma, bom turma, eu tô andando meio desanimadão aí pra gravar vídeo, tô com muito pique não Assim, no dia a dia não tá aparecendo coisas interessantes, né, pra trazer pra vocês Pra ficar enchendo linguiça, vocês sabem que eu não tenho saco, né, só pra ficar ganhando visualização, likes, essas porcariadas aí Eu não tenho muito saco pra isso não Ou passa alguma coisa interessante ou não passa, né Então, esses dias aqui eu tava analisando uma coisa, né, esses tempos atrás aí eu fiz um videozinho pra vocês Lá da história lá, da estrada de ferro lá, né, que sobe ali de Cubatão, aqui pra Paranapiacaba, né E aí uma coisa tava me chamando a atenção O nome das estradas, né Você sabe o que, quem foi, o que foi, como foi Aquela pessoa lá que dá o nome a estrada, não Dá uma pesquisada aí na sua região Joga na internet os nomes e vai pesquisando pra vocês verem Vou falar alguma coisa aqui de São Paulo, aqui da capital, só pra vocês terem noção Então vamos lá Vamos começar Com uma O que que a gente tá? Rodoanel O Rodoanel, ele é conhecido como Rodoanel Mário Covas, né O Mário Covas foi um governador de São Paulo Ele começou essa obra, entendeu? Então tá aí Vamos pra uma famosa, é É, vamos pra uma famosa, né Regis Bittencourt E aí? A Regis Bittencourt Ele era um engenheiro Não sei se ele tá vivo ainda, tá gente? Eu não sei Sei que é um engenheiro Foi um engenheiro E ele que idealizou ali a Regis Os projetos e tal Iniciou as obras da Regis Acho que finalizou a Regis em 60 e alguma coisa E ele tem outras obras também pelo Brasil Então ele foi um engenheiro Então vamos lá Baixada, vamos lá Baixada, né Rodovia Anchieta A Anchieta faz referência ao Padre Anchieta, né Ao Padre Anchieta Foi lá da colonização E tal coisa E bebebe, né Rodovia dos Imigrantes Então tá homenageando aos imigrantes, né Tá homenageando aos imigrantes, né Lá embaixo, aquele pedaço lá que chama Pedro Táxi Eu não pesquisei sobre o Pedro Táxi Então eu não sei Piaçaguera Guarujá Piaçaguera provavelmente era o nome de algum indígena ali da área Né Também não pesquisei Agora que me veio na cabeça o nome dos dois, tá Então foi bem agora Então eu não pesquisei Então vamos subir a serra aqui Vamos aqui, ó Índio Tibiriçá O Índio Tibiriçá Eu já contei a história lá da Índio Tibiriçá, né Num vídeo Ele foi um indígena Aqui dessa região Que fez aquele translado com os padres, né Na colonização portuguesa Ali em 1550 e alguma coisa Naquela época Dos 1500 ali Ele era casado com a Índia Potira, né Todo mundo já ouviu falar Teve vários filhos Agora me fugiu da memória o nome de uma das filhas dele Que é bem conhecida também Me fugiu o nome Então ele foi um índio que fez aquele bem bolado com os portugueses, né Ele arrumou muita treta ali com a Com a turma dele lá, né A turma dele lá Ele arrumou bastante confusão Se eu não me engano foi um irmão dele Um sobrinho, não lembro direito agora a história dele Que deu bastante treta e deu até morte aí Por causa dessa parte de colonização Legal Então agora vamos começar Aí pra umas mais nebulosa, né Não, ainda não vamos entrar em nebulosa não Vamos deixar por último Então vamos lá Rodovia Presidente Dutra Né, Presidente Dutra Presidente Dutra Se eu não estiver enganado O nome dele foi Eurico Gaspar Dutra Ele foi um presidente do Brasil Na década de 40 a 50 É ali, né De 40 a 50 Agora eu não lembro se ele é antes ou depois do Jânio Quadros Mas é ali É naquela época ali, né Ele era militar Se eu não estiver enganado ele era militar Se eu não estiver enganado É, ele era militar sim Ele era militar Presidente Dutra era militar Né Beleza Então vamos lá Agora Marechal Rondon Cândido Marechal Rondon Né Marechal Rondon também Foi um militar E se eu não estiver enganado O Rondon ele era engenheiro também Tá Se eu não me engano ele era engenheiro Bom, agora Presidente Castelo Branco Presidente Castelo Branco Ele foi um presidente do Brasil, né Não lembro o ano Não Não me lembro Eu pesquisei Mas agora acabou fugindo da memória O ano Ali A década Que ele foi o presidente Presidente Castelo Branco Né Agora Agora o bicho vai pegar O que temos aí Raposo Tavares Fernão Dias Bandeirantes E a Anhanguera Olha Essas quatro Turma Vocês fazem ideia Quem foram esses caras Não É Boa bicha Eles não eram não Vamos lá Raposo Tavares Era um bandeirante Matou índio Virado no giraia Matou índio Que só o caramba Depois vocês pesquisam E agora eu não me lembro aí da história Se o Raposo Tavares Era Sogro Cunhado do Borba Gato Ou era o Fernão Dias Que era sogro Cunhado do Borba Gato É ali um rolo desgranhento Mas ele era um bandeirante Matou índio Pra caramba Muita gente exalta Porque o bandeirante Levou A Como se diz O progresso Né Pro interiorzão Do Brasil Pra mim Grande bosta isso Porque o que ele matou De índio Né E na verdade Esses caras aí Não iam levar progresso Pra Brasil Porcaria nenhuma O interesse deles Era o que Era ouro Era diamante Era pedras Entendeu O interesse dos bandeirantes Eram pedras preciosas E não levar progresso Porcaria nenhuma Aí o pessoal começa Ah Levou progresso Levou bosta Ele levou Foi morte pra todo lado Pra catar ouro Pra catar pedra Pra fazer riqueza Pra si próprio Né Essa é bem na verdade Aí vamos lá Fernão Dias O outro bandeirante Matou índio Pra caramba Pra caramba É só ler aí Turma É só vocês darem um google Aí que vocês vão ver Fernão Dias Também foi outro Matou índio Pra caramba O Ayanguera Tem esse nome Que lembra um pouco Indígena Mas não é não Não é não Ayanguera também Matou índio Que sol caramba Ele era bandeirante Né Ele era bandeirante Aqui nós vamos acessar Imigrantes Turma Aí nós vamos lá Pela interligação Né Então O Ayanguera Ele era Um bandeirante Também Né Rodovia dos bandeirantes Homenageia Os bandeirantes Mataram índio Pra cacete Pra caramba Né Então Vamos ver Qual que tá faltando Ayanguera Raposo Fernão Dias Bandeirantes Qualquer Tá faltando É Vixe Agora me fugiu Da memória Que eu falei As quatro Né Agora me fugiu Da memória Também O danado O que tá faltando Aí era Bandeirante Também Né Raposo Tavares Ayanguera Fernão Dias E qualquer outra Aí tem a Bandeirantes Acho que são essas quatro Entendeu Era tudo Bandeirante Bandeirante Matava índio Pra caramba Atrás de pedra Preciosa Né E muita gente fica Ah não Ele era Levou progresso Ah progresso Casa do caramba Matou um monte de gente Aí pra conseguir Interesse próprio Então é isso Turma Né Vamos ver O interesse Né Você vê lá Dentro de São Paulo Aquele famoso Monumento do Empurra Empurra Que todo mundo chama Né O monumento Empurra Empurra Que fica ali No Ibirapuera Aquele monumento Do Empurra Empurra Que o pessoal Chama de Empurra Empurra É Referente Aos Bandeirantes Aos colonizadores Se você prestar Bem atenção Nele Você vai ver Que tá lá Os Brancão Dentro de uma barca Né Tem outros Puxando a cavalo Vai ter Negro acorrentado Se eu não tiver enganado E índio acorrentado Esse é um monumento Né O pessoal glorifica Ó Meu ali mesmo Já tá dizendo Já desgraceira Que os caras fizeram E a gente exalta os caras Lá em Santo Amaro Tem a estátua Do Borba Gato Que tacaram fogo Esses tempos atrás Aí né O cara matou índio Pra caramba Não entendeu Então quer dizer A gente exalta os caras Que fizeram A maior desgraceira Ah mas ele trouxe progresso Que progresso Que trouxe Que progresso Automaticamente A coisa iria acontecendo Né Vai E vai Aqui Vai ali Vai ali E ia se Sei lá Não sei se mataria Tantos índios assim Mas a coisa ia acontecer Mas não Esses caras específicos Matavam muito índio Pra conseguir o que queria Ué Se eles tinham que invadir A terra do índio Pra conseguir as pedras Ele tinha que matar o índio Porque o índio Não ia deixar mexer Né Então quer dizer A gente Glorifica Exalta esses caras E eram todos uns caras Que matou índio pra caramba Tudo pra interesse próprio Então tem Você vê vários É o Fernão Dias É o Raposo Tavares É o Anhanguera Né O Borba Gato Esses caras aí Eram tudo bandeirantes Né Então essas daí São as As principais Né Ali em Jundiaí Tem a A Cerezer Né A Rodovia Cerezer Ali Que Tá homenageando O Cerezer Lá da Da Do Champagne Lá né Da Cidra Cerezer E tem o Esquim Cariol Lá né Que homenageia lá O dono da Esquim Cariol E assim Aqui eu me lembro Por agora São essas turma São essas As As rodovias Assim que me vem Na memória Né Mas isso que é engraçado Né Às vezes me chama a atenção O nome dos lugares Das rodovias Pesquisar né Quem foi Quem não foi E quando você vai ver Meu é só encrenca Só encrenca E tá lá o nome do cara Lá né Como se fosse Uma pessoa maravilhosa Esse foi ver Não fez porcaria nenhuma De bom Só coisa ruim Né Então é isso aí Turma Aqui nós vamos descendo A Imigrantes Né Vamos descendo aqui A Rodovia dos Imigrantes E Aqui faz parte da Represa Billings E logo mais Nós estamos ali em Santos Então aí Deixa aí nos comentários Aí turma A Região de vocês aí Se vocês Deram uma olhada No nome das rodovias Se eram pessoas boas Pessoas ruins Como que é aí Que tá sendo essa homenagem Beleza turma Então vamos que vamos Turma Aquele abraço Fiquem com Deus E Até o próximo vídeo Tchau Tchau